Bebê-pim! 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 Que sabor vai ser? Qual é o sabor? Provamos muitas coisas todos os dias! Doce! Doce! Salgado! Salgado! Azedo! Azedo! Amargo! Amargo! Umame! Umame! Doce, azedo, salgado, amargo e umame! Sentimos o gosto com a boca! Com a boca! Sentimos o gosto com a língua! Com a língua! Provamos coisas todos os dias! Que sabor vai ser? Eu provei chocolate, eu provei algo doce, chocolate doce, eu provei algo doce, doce! Eu provei batatinhas, eu provei algo salgado, batatinhas salgadas, eu provei algo salgado, salgado! Sentimos o gosto com a língua, com a língua, com a língua, com a língua! Provamos coisas todos os dias, que sabor vai ser? Eu provei um limão, eu provei algo azedo, limão azedo, eu provei algo azedo, azedo! Eu provei café, eu provei algo amargo, café amargo, eu provei algo amargo, amargo! Sentimos o gosto com a boca! Com a boca! Sentimos o gosto com a língua! Com a língua! Provamos coisas todos os dias, que sabor vai ser? Eu provei queijo, eu provei algo umami, queijo umami, eu provei algo umami, umami! Doce, doce, salgado, salgado, azedo, azedo, amargo, amargo, umami! Umami! Doce, azedo, salgado, amargo e umami! Aperte o botão e inscreva-se!